Música Chegamos a Penedo Durão Poiares Neste momento estamos numa localidade chamada Poiares que faz parte de uma das freguesias do Conselho de Fares de Espada Assinta onde aqui todo o turista que gosta do ambiente, da natureza tem uma perspectiva enorme do que é de facto traz os montes uma vista espetacular do Douro tanto do lado esquerdo como do lado direito do outro lado temos Espanha e do lado Portugal podemos visualizar toda a parte agrícola que nós temos no Conselho desde Oliveira, Amendoeira e claro finalizando com as nossas vinhas e a possibilidade de ver os grifos a passear voando aqui neste ambiente espetacular, claro eles contemplando com essa natureza e nós também ganhando de presente as belezas naturais de Deus é realmente espetacular parabéns a você transmontano que saiu dessa terra em busca de novos horizontes gastronomia boa gente um espetacular vinho terra de guerra junquê assim é Portugal Música 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 Essas ruas que nos transportam para o passado E muitas das vilas que nós percorremos em Portugal Essa aqui particularmente está a casa do poeta Guerra Junqueiro Nós vamos conhecer um pouco agora Afinal, assim é Portugal aqui em Freixo, de espada a cinta A vida e a obra de Guerra Junqueiro Que nasceu em 1850 e faleceu em 1923 Essa casa vai me mostrar um pouco da sua obra Sim Temos vários placards onde dá várias informações Como neste aqui, retrata a vida toda dele E os anos das obras que ele foram publicadas E mais acima temos mais informações Aqui temos o quarto que supostamente era dele O sítio da cama dele E aqui, nestes dois placards, temos vários trechos de poemas dele Imagens da sua família, imagens de Freixo E uma caricatura dele sobre um livro Que é o Melro, que é a caricatura do Melro com a cara dele Depois, naquela salinha Temos uma estante de várias obras Em outras línguas, os livros dele em outras línguas E uma série de bustos em vários materiais Aqui, as escolas, já que você é um estudante ainda, um jovem Costuma-se falar muito de Guerra Junqueiro? Não, por acaso, e isso entristece-me Porque acho que não dão o devido valor ao Guerra Junqueiro Acho que não tem o devido valor O grande nome, não só ao grande escritor, poeta O homem que levou e ainda leva A região transmontana, não é? E esta vila aqui Para os quatro cantos do mundo Realmente, você está muito certo Sim Alguns artistas portugueses, né? Gravaram Alguns dos poemas de Guerra Junqueiro Você poderia citar um, por exemplo? Tem este aqui A Marcha do Ódio Que foi tornada uma música Quanta vida me consome Quanta quimera perdida Quanto sonho Quanta lida Tudo em vão Quantos caminhos trilhados Quantos passos mal andados Quantos ais e quantos brados Tudo em vão Guerra Junqueiro Assim É Portugal Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora que você disse que realmente seria Para fechar com chave de ouro Parabéns Sim, de facto aqui temos o Ex Libris De todos os miradores Que nós tivemos a ver Durante o nosso percurso E este facto dá uma imagem Muito mais vasta e bela De todo o Douro Internacional de facto Onde nós podemos visualizar Toda esta imagem emblemática Onde todo o turista Pode fazer aqui um piquenique Ler um livro E talvez também quem quiser Meditar aqui há algum tempo Nesta paisagem Onde depois Poderão ter A visualização dos grifos Que irão Voar por esta zona Sempre com terras Muito bem cultivadas Com bom vinho Com bom azeite Sim, aqui também temos Uma visualização Do terreno Da parte cultivável É que Todo ele é Temos Oliveiras Amendoeiras E claro A nossa vinha Onde temos um bom vinho Mas também Um bom azeite E a amêndoa Também de boa qualidade Não esquecer Aqui o destino Para você passear Para você investir E para você viver com qualidade Assim é Portugal